Beleza? Aqui é a central 9 polegadas, a versão MP. A gente vende bastante ela de 7, chegou a de 9 também. Essa aqui é uma diferenciada, né? Essa aqui ela vai ter as funções de rádio, Bluetooth, USB leitor de áudio e de vídeo, fone link, que é espelhamento, configurações de entrada de volante, logo marca do carro e ela também tem o espelhamento. O espelhamento a gente tem tanto do Android quanto do iOS e também o CarPlay. O CarPlay, se você não conhece, você pode transferir alguns aplicativos do telefone para ela e utilizar no próprio touch da central. Aqui, por exemplo, está disponível aqui o Spotify. A gente tem acesso aqui à própria central, que aqui está conectado no iPhone, CarPlay, e aqui na central multimídia, versão MP. Aí aqui a gente tem os aplicativos que já tem no celular dele ali, o WhatsApp dele, o Waze, o Spotify, alguns outros aplicativos também que você pode baixar lá para vir para a central. Bem bacana, as mensagens, o Google Maps, tá? E fora esse, tem também o espelhamento de tela geral, que é a própria tela do smartphone dele. Clicou aqui, aceita, né? Aí ele vai espelhar a tela do smartphone lá. Está vendo? A tela do aparelho lá na frente, ligado. Ele ligado aqui, ele também já vai fazer. Quando você gira também, ele gira lá na frente, se for fazer esse efeito. Beleza? Tanto no iPhone, aqui é um iPhone X, quanto também no Android. Mas o Android não está conectado, então ele não vai fazer o espelhamento do iPhone. Vai direto para o iPhone, não vai para o Android. Beleza? Essa é a versão de 9. Aqui está na moldura do Civic. Mas tem ela para vários veículos aí. Valeu!